Diga não a homofobia. Este é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é de Gustavo Cardoso, Heloísa Leandro e Paula Brits. Se você educa as crianças com um discurso fundamentalista, que colocam a tapadeira nelas, você deve se casar, um homem se casar com a mulher e ter filhos. Essa é a concepção de família que se tem. Isso vai gerar o quê? Se você já cresce e é educado para ter essa concepção de família, você não vai aceitar que tem uma família com dois pais ou com duas mães. Isso gera revolta. Para resolver o problema tem que ser da base, da raiz. Desde a escola, a educação dos pais, até o aprendizado dele como homem, como cidadão, para formar um cidadão. Eu acho horrível, não só pelo fato de ser homossexual, mas pelo fato de que eu acho que isso gera um desamor à vida, ao ser humano, sabe? Homofobia para mim é igual ao racismo, igual a qualquer outro tipo de discriminação. Acho que discrimina o ser humano. Minha mãe também é homossexual e conheço muitas pessoas preconceituosas. E mais ridículo para mim são essas pessoas. Enquanto a gente não tem uma lei aprovada para isso, uma lei que torne a homofobia crime, que seria a PLC-122, que está sendo votada, quando ocorrem casos como esse, você acaba usando uma brecha na lei do racismo para serem julgados. Eu sei que tem muita gente que sofre com isso, com família que põe para fora, que proíbe, que, enfim, que maltrata às vezes. Então, assim, eu sou prevenciado. O preconceito em cima é uma doença. Tanto racial, como social, como homofóbico, ele ama a doença. Como cidadão brasileiro e como pai, né, é que realmente esse preconceito ele deve acabar. Porque as formas de ódio, elas realmente são as formas que vão destruir a humanidade. E aí